Ah não, mano, de novo polícia, ó, pelo amor de Deus, mano, derruba esse polícia aqui, parceiro Calma, 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 rapaziada, antes de começar esse vídeo, tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram, demorou, rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro videozão, marcha Calma, rapaziada, boa pra noite, aqui na voz, demorou, família, iniciando mais um pra vocês aqui, rapaziada De GTA 5, bode, você tá chegando agora do tipo de lã, agora já desce aí, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho E segue o Instagram de quando você é na tela, fechou? De bate pro outro, quer receber um favor do tipo de lã, já comenta, não esquece desse vídeo aí, certo? Vou deixar um salve pra você, certo, meu parceiro? Então já comenta aí Mano, assisto de São Paulo, assisto da Bahia, assisto do Norte, assisto do Pará, certo? Eu vou deixar um salve aqui pro José Fernando, certo, mano? Lá do Rio, que comenta nos vídeos Um salve pra Dulce, um salve também pro Thiago de Bonito, Pernambuco Um salve aí pro Carlos Henrique e pro Enzo, fechou? Então vamos de marcha, e é isso Rapaziada, eu tenho um joguinho de motos aí, certo, mano? Tá ligado? Focado aqui no meu personagem, então se você quiser baixar, jogar comigo, é só vocês baixarem lá, fechou, rapaziada? Menor do grau, deixa eu o trailer pra vocês verem aí Rapaziada, meus parceiros, esse aqui é o jogo do Tico Vilão, certo, mano? Como vocês podem ver, rapaziada, tem várias motos, certo, meus parceiros? Ó, mano, moto que você quiser aqui, tem, certo? Todas as motos que a gente já usou no vídeo real Família, entrando aqui é muito fácil, você seleciona a moto aqui, ó Deixa eu pegar uma motinha aqui, pum, pega a Twister Pronto, clicou em jogar Entrando aqui, rapaziada, é só você pegar a moto lá, meu parceiro, ó Controla até lá na moto, certo? Então já clica na chavinha e já vai pro seu pião, meu parceiro Vai pro seu pião, fiote, daquele jeitão, ó Só se divertir aí, rapaziada, curte o jogo aí, ó Rala pedaleira, tem manobra Certo? Pena cruzada E é isso, mano, vou mostrar pra vocês como é que baixa o jogo agora, macha Chegando aqui, meus parceiros, vai escrever só M-E-N-O-R, certo? Do grau, certo, minha família? Vai dar um enter Vai entrar aqui, já vai ter que ir menor do grau, meus parceiros Aqui você vai clicar em instalar, certo? Antes você vai descer aqui e vai deixar uma avaliação pra gente aqui, certo, rapaziada? Que vai tá ajudando bastante Dá aquela cinco estrelas e macha Seguinte, rapaziada, meus parceiros Hoje, mano, os moleques tá na quadrinha, eles jogando uma bola Mano, eu chamei os moleques pra aventura, rapaziada Nós nunca mais deu um trabalho pra polícia, tá ligado? Aí eu falei, mano, eu vou chamar o Gabriel ali, certo? E meus primos tão ali jogando bola, rapaziada Na quadra, é baquete, é bola, sei lá, mano Certo? Então eu vou encolar lá nessa meca Tamo com essa meca de velhinho aqui, mano Boqueta, mano, a pura Essa aqui é a pura, rapaziada Essa é de, mano, do ano, fiote Do ano, certo? E nós vai encostar, nós vamos pegar essas roneteiras Lá vamos roneteiras, rapaziada Tá esperando por nós Vamos pegar essas roneteiras e vamos meter Macha, meus parceiros Ninguém vai acompanhar nós, senhor Nós vamos botar o bagulho pra andar, ó Daquele jeitão, certo? Então tá ligado, família Já deixa o like aí no vídeo do canal de Curulão, certo? E vamos de marcha Vamos encostar ali na quadrinha Segundo vídeo do dia Já tá um videozão hoje Então acompanha também Que o bagulho tá pesado O Marocco carregou uma carga de moto da Honda Cê é louco O bagulho tá boqueta Agora se pode ficar embora Certo, meus parceiros? Então vamos de marcha Daquele jeitão, meu truco Ó, vai devagar, rapaz Chegando na quadrinha Eu quero ver que esse moleque tá arrumando lá na quadrinha Tá jogando um futebol mesmo Olha, rapaz Vamos ver o que esse cara tá fazendo lá na quadrinha Tá chegando aqui, meus parceiros Segura Eita bagaceira Cadê, mano? Cadê os moleque? Oxi Tô vendo um ali Outro aqui Oxi, os caras tá jogando no celular, é? Rapaz Esse tá jogando Ah, não Tô jogando basquete É, rapaziada Vocês estavam jogando no celular É, João Não, jogando basquete aqui Mas Dois com uma bola, é? Mas que negócio é isso? Tem que ter uma bola só, rapaz Não, é uma bola só e você tenta vir Vai lá, vai lá, vem de lá Não Eu fico aqui na recuada Vai lá Mas você olha o que a cesta tem Tem duas? Ó Pega aqui de mim Então vai, então vai Vem, vem Pega, pega Ó, 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 ó Eu vou derrubar Eu meto o cacete, rapaz Fica aí Ó, tá aqui, rapaz Ó os moleque, mano Ô, bagulho é futebol Tio, basquete Bagulho de jogar com a mão Bagulho de chutar com pé, tio Tá ligado? Tem nem que trazer aqui, mano Poxa, nós faz dois golzinhos com os tênis e já era Mas fala um bagulho pra vocês Vamos Fala mesmo Fazer uma missãozinha ali Que, mano, jogar basquete não é radical Vamos fazer uns bagulhos mais pra frente, tá ligado? É, então Vamos fazer o que, hein? Mano, tem três runeteiras ali pra nós Meteu louco Vocês topam ou não? Vambora 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 Guarda, guarda essa bola aí no lixo aí, mano Não, é Deixa o meu louco Joga e esconde a bola dentro dos marcos Pros moleque não acharem Vambora, vambora Já entra na meca aí E coloca o cinto, hein, já Porque o bagulho vai ser com adrenalina, fiote Ha, ha O Tico Milão é louco, rapaz Vamos fazer o seguinte Vamos lá buscar essas runete E aí nós passa no posto Coloca gasolina Porque no Pelé não pode faltar gasolina, né? Porque se faltar gasolina no Pelé O bagulho, ó É fight Aí deu red Tá ligado Mas o bagulho é o seguinte Vamos meter macho Pegar as motinhas E tá ligado, minha família Certo? Mas aí, mano Quem fez mais cesta no basquete A gente fez dois aí, mano? Fiz jogando cão Mais alta, né? É Você fala que ele não conseguiu enterrar nenhuma O fiote aqui Ixi, mano Esses caras aí Tá muito é mole, viu, rapaziada? Na minha época de basquete Olha, eu quero ver quem é minhoqueando o futebol O pai é bom, hein? Eu não sou igual um tal de Pedrinho, hein, não Chuta só de dedão, fi Pedrinho só chuta de dedão Eu sei, viu? Agora o pai não O pai é clássico Só peito do pé Chapada Chapada do nenê, fi Vamos meter macho Pegar as motinhas E macho, rapaziada Tá ligado Mano, onde a gente tá intocado esses bode aí? Mano, o bode tá intocado ali no barracão dos mandrakes Já viu o que falar do barracão dos mandrakes? É o que falar isso daí, hein? É o barracão dos drakes Tá ligado? Chegando, eu tô bagulhando em todos os lados já Com esse bagulho é perto Deixa essa meca intocada Que aqui é foguete, hein? Isso aqui é nada E a AMG é a pura Fockeando, hein? Só o ronco dela já é de assombrar tudo, rapaz Certo? Agora quem, mano Quem for pego pra polícia Ele vai ter que pagar o meco por um mês, hein, tio? Nossa, vai cair do carro, parceiro Aê Papo reto, mano Vamos mostrar as RONITs aqui pra rapaziada A do Gabriel aqui, certo, mano? Ela é 300 Caso RONITs é 600 É a mini 300, certo? Aí aqui a pretona Toma Bagulho e pelo E essa, mano Brancona aqui, rapaziada Branca de neve E aí Vamos de marcha Abastecer essas motos E meter uma fuga, meus parceiros Achei a multa nas motocas E vamos de marcha Encosta, encosta Aê, família Vamos passar ali no posto, certo, meus filhos? Vamos meter fuga, filho Que hoje Ninguém para nós, não, viu? Que hoje o bagulho vai ser louco Vamos dar trabalho pros caras Até o sol raiar, filho Vambora Vamos passar no posto ali, meus parceiros Toma Olha o grauzão E o grauzão Tá tendo? Tá tendo os graus ou não? Ih Ixi O cara tá murcho, hein, rapa Ó Ó Toma Toma Manda um grauzão Ó Vai, manda aí pra mim ver, Gabriel Vê se você manda mesmo Deixa eu mandar Ó, ó Ó, ó Rapaz, o moleque é louco É um bicho piruleta Cadê o bicho piruleta Cadê o bicho piruleta? Manda aí, manda aí, bicho piruleta Vamos ver, vamos ver Tem que ser fraco, hein, senão Ó, ó Ó Rapaz, o moleque é louco, rapaz Você é louco, rapaz Vamos abastecer as motocas Vamos abastecer as motocas pra nós ativar as cinco estrelas, filho Tá ligado Aí pode chamar o águia que o pai toca Pelo menos eu me garanto Agora os caras, vou ver hoje Será que os caras se garante? Meter a furrona? Toma Vamos encostar aqui no posto, aqui embaixo, ó Cola Você tá doido, rapaziada O couro vai comer hoje, filho Esqueça tudo Cadê? Aí Oi Me presta vintão, hein Como consegue trazer? Não Nós vamos colocar todo mundo vintão Dá pra rodar de boa Vou botar vintão na moto de cada Ah, isso Na moto do Gabriel, eu acho que vintintão ali Já, já, acho que enche o tanque já, mano Se puder, isso só Mas eu vou colocar álcool na minha, pô Essa aqui, tá ligado Que fica mais assombrosa com álcool, né? É Um álcool, a bicha vai andar mais Cadê? Cadê o Gabriel? Tá chegando aí Vamos abastecer aí Certo, rapaziada? Pera aí que eu já boto um dia pra vocês, meu truta Vamos de marcha Rapaziada, meus parceiros, mano Tava mostrando aqui, rapaziada O aquário do siri cascudo pros caras Certo, mano? Mas eu tô vendo um barulho de bala Acho que o polícia brotou, hein? Fala, fio Oxe, vamos meter marcha Vamos meter marcha, rapaz Vambora, vambora, vambora É fuga, é fuga, rapaziada Olha os espinhos Nossa senhora O bagulho vai morrer de verdade agora, hein, rapaz Vambora, Gabriel Olha, rapaz Nossa Mano, vai ver que tá corrado Nossa, quase que derrubaram o Gabriel Nossa, família O bagulho agora vai, mano O coro vai comer agora, viu, rapaziada Toma Vamos de marcha, meu parceiro Nossa, nossa Nossa Senhora Vamos de marcha, vamos de marcha Eita, moleque Tô ali Tô lá dentro do barra Nossa Nossa, família Dei de frente aqui com essa ideia, meu parceiro Vamos de marcha, vamos de marcha Você é louco Os caras é ruim mesmo, hein, rapaziada Nossa, nós acionamos de verdade agora, hein Nossa, agora nós ativamos assim Que estrela, hein Olha, rapaz Ô, mano Ô, viatura Sai da minha frente, rapaz Nossa, mano Já caí duas vezes, rapaz Os caras não caiu nenhuma, mano Pelo amor de Deus, viu, velho A viatura tá me fechando toda hora, parceiro Nossa, eu não tô colado no banco, não, meu parceiro Toda hora que eu esbarro na viatura é chão Vou virar aqui, rapaz Vamos de marcha Nossa, olha Vamos, mano Tocar os bonetão Ele tem aquela fogona Vamos vir pra favela ali, ó Vira aqui, ó Ah, não, mano Pelo amor de... Ai, ai, viatura Sai de cima da... Ixi, mano Gruda o cara aí, gruda o cara aí, parceiro Na mão Pega na mão Pega na mão Pega na mão Pegou, pegou Nossa Nossa, mano Os caras tá tirando feijão aqui, rapaz Deita os policiais aí, rapaz Ai, deitar pro mato Pega sua moto, meu parceiro Você dá uma cabeçada no malo Nossa, eu tava no tipo Mas tem que usar isso Vou embora, vou embora, vou embora Por favor Vamos subir pra favela, meus parceiros Você tá doido, rapazinha Vamos virar aqui, meus parceiros Vamos subir pra favela Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tá bom Nossa, passei direto, mano Bagaceira Vamos subir Ô, por isso logo me deu um negócio de presente aqui agora, hein Eu vi, eu vi Logo a lançadeira de feijão na sua mão, filho Ah, você viu Vou te mostrar um bagulho aqui na favela Aqui, mano Bagulho é neurótico Deixa eu ver se eu lembro onde que é, né Rapaz, rapaziada O couro comeu, viu, família De verdade, filho Salseiro, família Você tá doido Peraí, peraí Vamos colar Deixa eu ver, rapaziada Acho que é aqui embaixo o bagulho Chega aí, chega aí Nossa, mano Aqui na favela O pai conhece tudo, filho Tu vai te perder No labirinto Da favela Menota de robôzão Nossa, viatura aí, meus parceiros Cuidado De bichudo e não na treta Ah, não, mano De novo, polícia Pelo amor de Deus, mano Derruba esse polícia aqui, parceiro Peraí, mano Agora quem vai aceitar, mano, esse polícia agora Tô eu, tio Olha, olha Vambora, 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 vambora Vambora, vambora, vambora Você tá doido, rapaz Nossa, rapaz Se não fosse os caras já tivessem sido pega aqui, hein, rapazia Você Chega aí, chega aí Aqui é só pra quem conhece o bagulho, tio Nós conhece tudo Todos os labirintos Cadê, ó Chega pra cá Olha a rapa, mano Você tá doido, meus parceiros O coro comeu O coro comeu Cadê? Chega aí Não Não, aqui nós conhece tudo, patruta Só tô tentando me localizar Que o bagulho é boqueta, né Você tá doido Mano, faz uma cota que eu passei na favela Eu crachei Rapaziada, meus parceiros, mano Tá ligado Com nós não tem pros caras, né, família Demos fuga Achamos o barraco bomba Chega aí, meus parceiros Entra aqui nesse barraco aqui, ó Pra vocês verem o bagulho Aqui o bagulho é sincero, hein Esse barraco aqui Entra aí, entra aí Entra aí, rapaz Ah, louco O bagulho aqui é fio neurose, certo? Agora nós tá bem guardados, certo, rapaziada? No miolo da favela Então, quem gostou do vídeo, deixa o like Passa no canal dos moleques Tamo junto Forte abraço do Chico Vilão Até a próxima Falou, valeu E fui, rapaziada Falou, valeu Legenda Adriana Zanotto